Caçar é crime, né? Comer a carne de caça também é crime. Eu tenho certeza que os caras que inventaram isso, eles nunca experimentaram. Tanto que é gostoso uma carnezinha de uma paca, bicho. Tanto que é suculenta, né? Tanto que uma lambuzinha frita, uma perdiz, né? Torradinha que o cara come e chega e faz crute, crute, crute. É gostoso. Será que existe alguma forma de comer esses bichos sem que seja crime, né? Sem que eu esteja violando nenhuma lei? Será que tem? Quer saber? Fica de olho no vídeo. Capítulo final dessa série, a gente já viu as doenças que carne de caça pode ter, né? Doenças bem perigosas, mas o simples fato de você cozinhar já vai solucionar tudo, né? Lembrando, gente, que caçar é crime. Episódio 2, consumir carne. Ah, eu não cacei, mas eu estou comendo aquela carne é crime também, né? Por quê? Porque você está movimentando a indústria negra da caça ilegal, né? Mas existe uma forma legalizada de você comer. Existem várias espécies que são animais selvagens que hoje são criadas em cativeiro. Exemplos, paca, cutia, anta, jacaré e até perdiz, cara. Eu não sabia. A perdiz e a lambu. Eu andei pesquisando e eu fui atrás e existe criatórios credenciados. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo começar uma criação? Eu posso pegar esse animal no mato e trazer para casa? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é crime, né? Você vai estar pegando um animal silvestre para criar. O que é que acontece? Muitos desses criatórios, é meio estranho você pensar nisso, né? O cara encontrou os ovos no mato, né? Encontrar os ovos no mato e trazer para casa é crime? É também. Agora lascou. Tudo é crime, cara. Você não pode transportar nenhum animal, nada de animal, nem ovos, nem pena, nem nada, nem chifre, porque tudo é considerado crime, cara. Vocês estão entendendo? Aí eu só queria saber como é que o primeiro criador surgiu. Vocês estão entendendo? É aquela coisa meio complicada. Eles falam o seguinte, você tem que comprar as espécies de um criadouro legalizado. Aí eu pergunto, esse criadouro legalizado, ele pegou o primeiro de quem? Porque alguém tem que pegar de alguém. Aí ninguém sabe. Aí tu fica, rapaz, ó. Para que essas besteiras? Para que ir tão longe, né? Porque hoje tem, cara. Hoje tem várias espécies que são criadas em cativeiro de forma legalizada. Existem pássaros, né? Canário. Eu estava vendo a criação de canário. O canário, 20 mil contas. Eu digo, ah, vem, Maré, que eu vou criar canário, né? Mas é tudo legalizado. Os bichinhos dentro de gaiola foram criados todos em cativeiro. E existem animais para caça, né? Para você consumir. Lembrando que eles não são caçados. Entendeu? Não são caçados, não. São colocados nas máquinas lá que despena, que tira couro, que cozinha, que frita. Aquelas máquinas doidas que botam o frango hoje, botam a vaca. É ali, né? Entendeu? É daquele jeito. Daquele jeito, loucão, pode. Agora você caçar, não pode. Tiago, será que eu poderia fazer um criadouro desse, legalizado, todo fechado? E eu poderia fazer um clube de caça? Não. Também não pode. O que eu vou fazer aqui no meu sítio vai ser o seguinte. Eu vou fechar uma área e vou trazer espécies exóticas que não são do Brasil. Qual? A coca. A coca não é. E outras espécies. O pessoal me falou aí uns fazão, não sei o quê, que não voam, né? Ou que você pode cortar a pontinha ali da pena da asa para eles não voarem. São animais que não fazem parte da nossa fauna. Então, não tem problema nenhum. Mas eu não vou caçar eles. Eu vou abater para me comer. Gente, o problema está nesse nome. Caçar. Entendeu? No momento que você diz que vai caçar, que você vai entrar no mato, não pode. Não pode. Agora, por exemplo, existem criadouros de jacarés. Cara, com um bilhão de jacarés. E eles tiram o jacaré novinho, né? Porque o pessoal sabe, a carne de jacaré é boa, é a carne do jacaré é novo, entendeu? Não aquele jacaré é velho demais, senão a carne fica dura. Então, o jacaré, com pouco tempo, comendo ração, o bichinho engordando ligeiro, crescendo, agoniado, a carne está lá só no ponto. Lembrando que todos os animais são vacinados, são vermifugados, tem todo um padrão de higiene. Então, aquelas doenças que eu falei, não existem nesses animais. Por que, Tiago? Por que, Tiago? Justamente nos animais que é vendido mais caro, que eu não vou ter condição de comer nunca, não tem doença. Porque eles são tratados para não ter doença. É igual um cachorro de meio da rua, né? Se você botar um cachorro daquele de meio da rua para lamber sua boca, sua boca cai, né? Já os cachorros daquelas madame, você pode lamber o felfó do cachorro que não tem nadinha. Porque os cachorros tomam remédio para tudo, cara. São altamente limpinhos, entendeu? É aquela coisa, de coisa cuidada, é coisa diferenciada. Existe criatório gigantesco, cara, de paca. A carne da paca é uma das melhores carnes que existe, porque ela tem um baixo teor de gordura, é suculenta pra caramba, tem um gosto diferenciado, entendeu? Tem muita proteína, é uma carne simplesmente fantástica. E eu acredito que vai ser uma indústria que vai crescer bastante. Se tivesse que comentar em contato com os caras desses para a gente comprar uns filhotes, né? Se a pessoa pensou para fazer um cercado grande e botar as paquinhas dentro, seria muito bacana. Tem como fazer isso? Tem, mas é questão de distância. Mas tudo isso, esse manejo é feito de forma legalizada, com papel, com ibama, com tudo no mundo, cara. Você vai gastar tanto dinheiro, mas é lucrativo, é bastante lucrativo, porque enquanto você vende o quilo de uma carne de um boi por 30, o quilo de uma paca vai lá nas alturas, cara. E são animais que não precisam de fuleiragem, são animais que no mato eles ficam gordos e tu imagina ir criando com ração, comendo ouro de coisa. Eles crescem muito rápido, o investimento vem muito rápido. Mas para a gente que gosta de uma carninha, o cara mal, nós estamos mal comendo um chão, um colchão duro que está quase 30 conto o quilo, tu vai comer uma carne de um bicho desse que o quilo é quase 100 reais. Não vai, cara. Aí é complicado, aí é o que eu digo para vocês, exclui uma grande parte das pessoas que realmente precisariam desse tipo de carne. Mas é a nossa lei. Caçar é proibido, consumir animal silvestre é proibido, e criar animal silvestre também é proibido. Se você for fazer isso, tem que ser dentro das leis. E eu vou dizer, cara, é uma burocracia doida, você vai ter que fazer uma papelada gigantesca, que o cara quando vai atrás, o cara diz, rapaz, eu vou criar mesmo galinha, que é muito mais fácil, né? E lembrando que também para criar galinha, você vai ter que falar, fazer muita coisa. Não é só assim não, gente. É porque tem aquela coisa, gente, vigilância sanitária. Quando você vai vender, trabalhar com produto que muita gente vai consumir, você tem que se preocupar com a saúde dos outros. Se você não tivesse uma vigilância, o pessoal estava assim, né? Eu vou botar essas galinhas para comer a hormônia até ficar gigantesca, e eu estou lá me portando com quem vai comer ela, eu só quero é vender. Vocês estão entendendo? Por isso que tem que existir toda essa vigilância. Beleza, galera? Então, final do terceiro episódio. Eu gosto muito de compartilhar essas coisas com vocês, porque toda informação é válida, cara. Toda informação. É bem importante a gente ir atrás e conhecer a verdade, beleza? Pois, quem gostou, bota aqui nos comentários, dá aquele like, se inscreve no canal, beijão na bunda e até o próximo. É nóis!